Eu acredito que hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, no dia 23 de junho, começa a Pretatona Que é uma maratona literária feita pelo Clã das Pretas Tem um Instagram chamado Clã das Pretas, onde algumas mulheres se juntaram para indicar livros de ficções Escritas por autores negros, principalmente mulheres negras, escrevendo Eu acho que dá para entender o que eu estou falando E aí eles resolveram fazer a Pretatona, que começa no dia 23 de junho e vai até o dia 30 de julho Então é aí um mês de maratona, mais ou menos Essas duas primeiras semanas de Pretatona vão acontecer no mesmo tempo que está acontecendo a MLI Então eu vou focar nesse começo, eu vou focar na MLI, eu já estou participando da MLI E quando acabar a MLI, eu vou focar na Pretatona Então eu vou começar a participar da Pretatona aí já em julho Mas eu quis postar esse vídeo de TBR hoje Também para dizer que a maratona está começando hoje, quem quiser participar E eles têm alguns desafios Os desafios são ler um livro de ficção especulativa, um livro nacional Um LAIEI, um livro de enquadrinhos, uma literatura africana E só, aí tem um desafio extra Que é para um livro de não ficção ou um livro infantil Eu não vou focar muito em cumprir desafios pra Pretatona Porque pra cumprir desafios a gente tem que colocar uma TBR certinha Fechada, mais ou menos E eu não gosto muito de TBRs fechadas porque eu perco a vontade de ler quando eu faço elas Então eu vou só falar aqui um monte de livros que eu tenho Que são escritos por atores negros E aí eu vou ilando eles durante o mês da Pretatona E quais eu ler foram lidos Eu não sei falar E todos esses livros que eu tenho, escritos por atores negros São não lidos ainda Eu não sei se aqui atrás tem algum Porque na verdade eu não olhei direito Eu não fico olhando antes de comprar Se o autor é branco ou se é negro ou se é índio Eu só escuto que livro é bom e compro Mas eu sei que tem ali dois livros de atores negros que eu já li Então eu já li Mas eu tenho vários em formato digital Eu tenho Úrsula, da Maria Firmina dos Reis Que aparentemente foi a primeira mulher A lançar um romance no Brasil É um dos primeiros Úrsula é um dos primeiros romances de atoria feminina no Brasil E ela também foi a primeira pessoa a ter uma literatura afro-brasileira no Brasil A obra inaugurada é uma literatura afro-brasileira no Brasil Eu não sei do que se trata Úrsula Mas eu tenho aqui o e-book E foi o primeiro afro-brasileiro E um dos primeiros romances escritos por mulheres E eu me interesso muito A dúvida que eu tenho sobre esse livro É se eu vou realmente querer ler ele em e-book Porque eu tenho o e-book Mas eu acho que eu quero a versão física Pra ler na versão física Então eu não sei Mas tudo bem E daí eu tenho Carnívora Que é esse HQ, se eu não me engano Então eu não vou conseguir comprar aquele do HQ Olha só Carnívora É um alvo de terror que conta a história de Carlos Um policial civil à procura de sua noiva desaparecida Após um sequestro Temos também Honey E o sino da divisão Que diz Quem não conhece bem Honey Pode até achar que ela é uma adolescente comum Que mora em uma cidade do interior Acorda cedo para procantar ensino médio E toca em uma banda de punk death metal Com sua melhor amiga Marina Só que sua vida começa a se distanciar totalmente da normalidade Quando no dia Ao ir para a escola Ela resolve cortar caminho pelo cemitério Onde vê um garoto estranhamente bonito Vestido com roupas coloridas e tênis florescente Que a olha de uma maneira intrigante Aí eu tenho também Racismo e Fascismo e o Corpo Escravizado Racismo e Fascismo E o Corpo Escravizado e o Corpo Negro Que são dois textos escritos pela Toni Morrison E a Companhia das Letras Juntou nesse e-bookzinho Disponibilizou de graça na Amazon E daí o próximo e-book que eu tenho Se chama Por que eu converso mais com pessoas brancas sobre raça Esse aqui também está bem famoso É um livro de 2014 Que fala sobre a frustração da autora Na forma como as discussões sobre raça e racismo Acontecem no Reino Unido E o último que eu separei aqui em e-book É o Relações Etnico-Raciais De Gênero e Sexualidade Perspectivas Contemporâneas Esse também está de graça no Kindle Unido No Kindle Unido Não, está de graça na Amazon Para baixar o e-book E ele é Um livro lançado pela editora da UEPG Eu acho que é uma pesquisa É uma pesquisa feita por algum Acadêmico Da universidade Sobre Relações Etnico-Raciais De Gênero e Sexualidade E tirando esses que eu tenho em e-book Eu tenho também alguns em audiolivro Eu não estou achando que eu vou conseguir ler todos esses livros Nas três semanas que eu vou participar da preta tona Mas eu vou tentar ler o máximo possível Os audiolivros que eu tenho são How to Argue with a Racist Se algum desses livros estiver disponível em português Vai aparecer a carta em português aqui Mas eu acho que não Então para quem consegue ler inglês aí Daí eu tenho também Black and British Que é esse livro que vai contar a experiência desse Esse autor escreveu sobre a experiência de ser negro na Inglaterra Eu tenho Girl, Woman, Other Que é um livro muito indicado para feministas Por isso que ele estava na mente de leituras na verdade Porque ele é muito indicado para feministas Eu também tenho Sister Outsider Esse tem em português Se chama Irmã Outsider Eu sei que já foi traduzido Esse também é muito indicado para feministas Aí eu tenho Tears We Cannot Stop Que é um sermão para a América Branca De acordo com a capa do livro E eu acho que é isso que eu tenho em e-book Eu também tenho The Body Is Not Anapology Que é um livro que fala sobre o poder do amor próprio Que eu quero muito ler Eu não gosto tanto assim de livro de autoajuda E eu não preciso muito de um livro falando para eu me amar Mesmo sendo gorda Porque parece que o autor é gorda E daí ela escreveu esse livro sobre se amar e tal E eu já me amo Mas eu quero ler esse livro porque eu quero saber se ele é bom Para indicar para algumas outras pessoas que eu acho que estão precisando ler Mas eu vou ler primeiro para ver se é bom E daí além desses livros que são a minha TBR mais ou menos Eu vou tentar ler o máximo deles durante as três semanas ali da preta tona Eu acho que vão ser três semanas que eu vou participar Eu também separei alguns livros muito bons Que eu já li de autores negros no passado Eu vou indicar só os que eu já li Eu tenho muitos e muitos e muitos na minha lista de desejos Mas eu vou indicar só os que eu já li porque eu já sei que são bons Temos o Sejamos Todos Feministas Da Estima Amanda Nagozi e Adichiei Esse é um guiazinho pequeno de menos de 50 páginas Um e-bookzinho que você consegue baixar de graça na Amazon Sobre a importância de sermos todos feministas Between the World and Me Esses... eu devia ter olhado se tinha em português Eu acho que tem Enfim, vai aparecer a capa em português aqui O Between the World and Me Eu acho que é o que o cara escreveu para o filho dele Isso, o autor escreveu para o filho dele uma carta Tipo uma carta Explicando sobre como que é ser um homem negro nos Estados Unidos E aí foi publicado esse livro Between the World and Me Todos esses em inglês, a experiência é muito na Inglaterra Nos Estados Unidos, não sei o que É meio diferente da experiência brasileira Do povo negro Assim, o Brasil e os Estados Unidos tem muitos paralelos Muitas coisas parecidas Mas é diferente a experiência Eu vou tentar ler livros de autores brasileiros também Mas a maioria dos que eu tenho são de autores De fora Então, não sei Eu tenho que fazer melhor talvez em ler mais livros de autores brasileiros Já estou tentando 2020 foi o ano que eu percebi que eu precisava ler mais autores brasileiros The Poet X, da Elizabeth Acevedo É um livro que foi escrito inteiro em forma de poesia E eu amei Daí nós temos o livro daqui para baixo Que também é um outro livro escrito inteiro em forma de poesia Esse aqui fala sobre violência policial O The Poet X é um livro de... Coming of Eight É um livro sobre uma adolescente Que mora nessa casa de uma família muito religiosa E não sei o que E lida com ela Descobrindo quem ela é E lidando com a mãe e tudo mais E é um livro muito bom E daí o daqui para baixo também é esse dos principais de poesia E esse fala sobre violência armada Armas, né? Violência usando armas e tal Eu sou muito boa de explicar, né? Eu estou tentando fazer resumos muito rápidos Para esse vídeo não ficar longo Eu não estou sendo muito boa nisso Mas tudo bem Um outro livro que eu gostei muito de ler foi o Allegedly Ele conta a história de uma menina De... Uma adolescente Eu não lembro quantos anos ela tem Ela é uma adolescente E ela foi presa porque Acusaram ela de ter matado o bebê Que ela devia cuidar É o bebê que ela deveria cuidar Um bebê branco morreu Enquanto ela estava cuidando dele E ela foi acusada de matar o bebê Então ela está presa E aí o livro a gente vai acompanhando, né? As entrevistas dela com a advogada E o que está acontecendo com a vida dela E ela vai contar a história dela, né? Do que aconteceu realmente Um livro que eu gostei muito, 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 muito de ter lido foi When They Call You A Terrorist A Black Lives Matter Memoir Esse livro conta a história É uma autobiografia, né? Uma ficção, uma autobiografia De uma das fundadoras do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos E ela foi declarada terrorista pelo Estado, né? Os Estados Unidos declararam ela terrorista por ter fundado o movimento Black Lives Matter E aí ela conta, né? Um pouquinho da história dela como terrorista nos Estados Unidos Um pouco da história do movimento, né? Black Lives Matter, como ele surgiu Surgiu e tudo mais E ela também conta bastante sobre como foi É... Crescer Sendo negra nos Estados Unidos E pobre A família dela era pobre Eles eram pretos E... Muito preconceito e tudo mais E ela conta a história do irmão dela Que tem esquizofrenia E já foi preso várias vezes Porque é esquizofrênico Tipo, ele não estava fazendo nada de errado Só porque ele tem uma doença mental Prendem ele E ela falou que isso é muito comum nos Estados Unidos Se você tem uma doença mental Algum tipo de transtorno mental Não sei se chama de doença hoje em dia E você não tem super dinheiro pra se internar Pra se traçar e não sei o que Eles prendem Todo mundo que tem um transtorno mental eles prendem Mas enfim Aí uma outra biografia Não ficção Biografia que eu li Foi o Minha História da Michelle Obama Que eu também achei muito bom Michelle Obama todo mundo sabe quem é, né? Ela vai contar a história da vida dela Tudo mais Até quando ela conheceu o Barak Quando ela foi a primeira dama Um outro que eu gostei muito de ter lido E que eu vou indicar É O Ódio Que Você Semeia E junto com O Ódio Que Você Semeia A gente também tem Na Hora da Virada Que são os dois livros da Indy Thomas Eu não sei de qual eu gostei mais Eu dei 5 estrelas pros dois Eu ia falar que eu gostei mais de O Ódio Que Você Semeia Mas eu não tenho certeza absoluta O Ódio Que Você Semeia é bem E é um livro que fala bastante sobre violência policial Nos Estados Unidos E o segundo O Na Hora da Virada O segundo livro Que não é tipo O segundo da série Nem nada assim É só o segundo livro da autora Conta a história de uma menina Que quer ser rapper O sonho dela é ser rapper Mas é meio difícil Porque tem o negócio De envolvimento das gangues E da violência também Na comunidade e tudo mais Os dois são muito bons Muito bons mesmo E o último Aqui é a indicaçãozinha extra Foi um livro que eu li esse mês mesmo Já apareceu no outro vídeo É O Amores do Emicida É um livro infantil E foi a coisa mais fofa Que eu já li em toda a minha vida Não tenho certeza De ser mais fofa Que eu já li em toda a minha vida Mas foi uma das Muito fofinho Muito de derreter o coração Eu amei muito Então é isso Falei aí Os livros escritos por autores negros Que eu já li Os que eu pretendo Que eu já li e gostei muito Porque eu já li outros Que eu não dei Classificações muito boas Então eu não estou indo de combo aqui Eu me perdi Porque eu estava falando Assim E a minha tibiar Para a preta tona É isso Se você está gostando desse vídeo Deixa o clima e gostei Se inscreve no canal Para receber todas as novidades Não sei se isso fez algum sentido Porque eu realmente Estou tendo dificuldade De conseguir falar hoje Mas eu quero gravar hoje Para postar esse vídeo amanhã Então eu espero que tenha nada Para entender E até a próxima